Fala galera, beleza? Aqui é o Cauã, mano, e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Ó, eu sei que eu tô faz três semanas sem postar vídeo, mas não é oito meses, né? Vocês estão acostumados a uma coisa pior, então o que é um arranhão pra quem já tá... Não, vocês estão ligados da música, não precisa falar nada. Mano, então é o seguinte, hoje eu tô aqui com a... Lavínia. Lavínia. Tá brigando comigo porque eu não segui ela no Insta. Vocês acham que eu tenho que seguir? Não, gente, seguem eu no Instagram, pelo amor de Deus, já tô participando do trolley. Ó, o Insta dela tá aqui. Como é que é o Insta? Lavínia Ximenes, com x. Tá escrito aí, que eu não vou saber falar. O meu é o Cauças Underline, vocês já me conhecem, né? Se não me conhecem, também pode ir lá me seguir, vai no meu TikTok, na minha Twitch que tá banida. Vocês estão ligados, né? Então, ó, o que que vai ser o negócio? Lavínia, ela fez uma ótima escolha de namorado, chegou na casa e já beijou o Leozinho. É. E eles já se conversam, né? Ele já mostrou pra gente, ele falou no grupo. É. Eles já conversam, já tem um histórico e tal, mais do que com a Fernanda, né? É. A Fernanda foi só... Um rolinho. Então, ó... E vocês viram também que o Leozinho é o cara mais apaixonado do mundo na Manoela. Vocês viram todos os vídeos que eu já bati nele? Você acredita que eu já bati nele? Cortei aqui no olho dele? Não, não vi. Já bati no Leozinho várias vezes, ele fica enchendo o saco. Vocês estão ligados que ele é um arrombado, ele fica enchendo uma desgraça o meu saco inteiro, tá ligado? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trazer a Mila que ele gosta e vou falar que a gente tá junto. Ixi, a reação dele... Não, o Leozinho... Entra aí pro Leozinho, quem vai ficar bravo é a Manoela, que ela fica toda... Você não conhece ainda, né? Não, mas eu vi... Então vamos lá, opinião das pessoas da casa, o que você acha? Acho... Gosta da Letícia? Não, fala a verdade. Para de fazer média! Fala de fazer média, cara! Ela falou pra mim que acha a Letícia insuportável, ele acha a Fernanda uma falsa... Galera, vocês sabem que eu nunca mento pra vocês, né? A live do pai é 12 horas falando a verdade. Então, ó, vamos lá. Estão conversando na salinha, a gente vai chegar lá, o pai vai deixar a câmera quieta e é isso. É isso. Quem tá vendo? Gente, sai! Que incessível. Onde você tá lá? Onde você tá? 1,2, 2. O quê? 1,2, 2. Tomando água. Meia hora, mano. Meia hora. Meia hora pra tomar água? Não, a gente tava tirando foto no banheiro. Ué? Não, eu tô zoando só. É? Mas vocês fazem o quê na casa? Nada? Vocês forem tirar foto no banheiro. Não, quando eu assumir, eu vou pegar alguém. Eu quero pegar alguém aqui. Daí é você, Nenão. Que o que você fez? mano, você vê deu um zoom de sergado... O que você tá sorrindo pra mim, caralho? Nada, ué. Você tá louca? Nossa. Ela tá louca, ué, você estava tirando o bote da ela. Ela tá precisando abrir o bote da cara? Ela tá chegando muito bem. Mas qual o problema também? Qual o problema do quê? Deixa eu pegar a pote pra ver se a pote é normal. Eu vou sentar na cadeira boa então. Você já se conhecia também? Não, a gente se conheceu hoje. Nossa, que idade. Bolado. Não, a gente gravou um tiktok também só. Ficou bolado ou ficou bolado? Foto, água e tiktok. É um milhão de coisa. Ficou bolado? Ficou bolado? Confira aí a foto, não foi? Hã? Confira aí a foto, não foi? Não, toque. Mano, mas o que tem então? Já bateu o chifre. Foda, acabou de nascer o chifre e já bateu. Olha o idiado. Mas o que tem também, viada? Tá bom, viada, tá bom. Deixa quieto. Se tivesse ficado, qual que é o problema? Ele dá em cima da Manoela o dia inteiro também. Tá bom, viada. Você... A gente, na nossa cabeça, você tem alguma coisa com a Manoela? Tipo, não tem mais, tipo... Não tem nada. Perfeito, pelo menos. Não, ele não tem respeito, porra. Ela pega todos os caras, ela beija você. Eu não pego ninguém, caralho. Não quero te falar merda. Ela beija você na minha frente. Eu não vejei ele, seu mentiroso. Eu posso mostrar o vídeo agora. Depois eu não aceito ser zoado. Cinquentão. Cinquentão. Doeu, Salvador. Nossa, doeu muito. Eu não vejei ele. Por que você está inventando isso? Quis descontar o quê no você? Vai descontar o quê? Vai descontar o quê? Mano! Mano, o que é isso? Beijo, Léo. Não, não tem nada. 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 Eu não preciso me rebaixar. Só que vocês caram na biblioteca de foto por mim. Ela é. Oxi. Calma, mano. Calma. Mano, eu nem falei que eu peguei ninguém. Tá bom. Mas ela acabou de falar. Falar o quê? Você está ficando louca? Você está falando o quê? Você está louca? Abaixa a bola, caralho. Caralho, chega. Calma aí. Nossa, está achando o quê? Está achando... Faz risada. Ela te chamou de louca, véi. Ô, Léo, calma aí de ar. Você vai. Que onda do que você quer? Não, cara. Não, o que é o que é o amorado? Você está falando o que é a sua vida dela? Parça, mas olha porque... Primeiro. Você é realmente doente retornável. Você pode pegar o descarim porto. Eu não posso pegá-la. Ela pegou ninguém, mano. Não, não pegou ninguém. Eu peguei ninguém. Você não tem nada. Para de ficar me cobrando. Eu não estou te cobrando. Eu não estou te cobrando. Eu não estou te cobrando. Eu não peguei ninguém em outra, se você quiser pegar eu não tô brigando por causa de você, eu tô brigando por causa dessa retardada que fica me chamando de boca pra te chegar. Vai tomar no cu. Ô Leozinho, quando eu fui chegar nela ele falou que vocês nem tinham nada, ó. Mano, mas eu nem contei pra eles que a gente ficou ainda. Mano, mas não aconteceu nada. Que? Que? Nossa, nem conta agora que é agora, olha. Não quero ninguém. Nem conta, olha. Não, é só ira só, calma aí. Ai meu Deus. Você é louco, viada. O bom que ela já tá fazendo amigas, né? Vocês viram, né? Ela já tá sendo bem amada pela galera da casa. Não, mas não, 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 não. Nossa, que ruim. Tá dizendo que ela sobe carrega. Não, eu fiz, eu fiz um ótimo trabalho, eu fiz um ótimo trabalho. Não acredita, mas é um ótimo focado essa menina. Não é? Tá bom chegar aí. Mas ô Vitor, Vitinho, 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 Vitinho. Fala aí, ela é gatinha demais pro Leozinho, você não acha? Não, 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 não. Não é? E aí, Gato, não, vá logo. Não, 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 não! Pra que mostrar essas fotos no banheiro? Não, não, não. Não precisa, né? Não precisa, né? Não precisa. Ah, não pode ir, né? Ela fala que não tem nada. Ah, Leozinho! Ah, Leozinho! Beleza! Beleza! Tá tudo bem com você? Eu quero em dobro! Você também fala? Eu falo também! Tamo junto, pai! Ah, tá! Vamos lá também? Vamos lá! Pega aí! Vou atrás! O que é esse? Pô, a gente nem se abraça! Cala a boca, pai! Cala a boca, pai! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha aqui, parça! A gente parece grátis! Ah, cara o meu boné, mano! É trollagem? É trollagem! Tchau, tchau! Por que você ficou puto? Ué, tio! Porque eu gosto dela que eu tô fazendo merda! Eu sou um idiota! Relaxa, foi só uma pegaçãozinha! 5 minutinhos de trocação de saliva, sincero! Foi só 3 dívidas só! Tá, chega! Eu não quero falar o boné, não! Vai lá! Ei, eu tenho que ser de escudo! Vai o Léo, o Léo tá de boa com ela! É verdade, você tá amigo! Fala o quê? É trollagem! Mas eu tô puto, vou ajudar você! Puto por quê? É trollagem? Eu fiz nada! É trollagem! É troll! Mas o que a gente fez foi trollagem! Era brincadeira! A gente já sabia! Eu não quero! Sai, caralho! Calma, Fih! Tá, já acabou! Não tem mais graça isso! Não tem mais graça com essas coisas! Mano, não! Fala, Fih! Fala, Fih! Ela pode falar isso e eu não posso falar nada! Não, não! Você é nerd! Agora vocês fiquem... Agora vocês fiquem espertos que eu devolvo na minha moeda, tá? É só uma picadinha de neve! Eu nem sei! Eu não quero, mas vocês nem falem comigo, tá? Você promete? Prometo! Graças a Deus! Meu presente aniversário! Eu que eu vou falar com ela! Não fala então, cara! Não fala nada, por favor! É isso, gente! Deu ruim, eu acho! Muito obrigado, galera! Que eu não faço por visualização e dinheiro, né? Ai, que cara! É isso, mano! Vou tentar gravar outro pedido de desculpa! Mais um beijão aí! Ficamos juntos, senhores! Até a próxima vez! Tchau, tchau!